Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! Três assiste aos tiros. Tocofa! Round 2 Fight! 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 Queimar tu arrosquinho do gordo do bem-tender porra! Tocofa! 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 Vocês são canalhas! Eu trouxe o congresso para governar comigo. São covartos! 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 E aí, gado! Tudo bom? Bom dia! Round 1 Fight! Fight! Round 2 Fight! Fight! O que é isso? O que é isso? Você coleciona fracassos. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? Round 1. Fight! Round 2. 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 Fight!